Oi turma, tudo bem? Hoje você vai conhecer aqui nas redes sociais de Pécinha é a Vovózinha a história de um menino que gosta tanto, mas tanto, mas tanto de teatro e de estar nas plateias o tempo todo, que ele até ganhou um apelido carinhoso dos amigos da escola. Mas eu vou contar depois da vinheta. Mais de um semestre sem que as crianças pudessem estar nas plateias de teatro. Você pensa que isso não faz a diferença na vida delas? E agora que aos poucos os teatros estão reabrindo, cheio de regras, cheio de protocolos, como que elas vão se comportar nessas plateias? Você não acha que elas têm que reaprender como se comportar no teatro? É por isso que hoje eu quero falar de um livro que acaba de sair do forno nessa pandemia, um livro que conta a aventura de ir ao teatro pela primeira vez, de um menino de seis anos de idade. Olha o livro. O livro é do Nilceu Bernardo. Daqui a pouco você vai conhecê-lo. Eu vou bater um papo rápido com ele. As Aventuras de Platenildo descobrindo os segredos do teatro. Ilustrações de Cristiano Fonseca. Você já entendeu que Platenildo é de tanto que ele gosta de estar na plateia. Esse nome ele ganhou dos colegas da escola e ele não considera um bullying. Ele acha carinhoso esse apelido e de fato é. O livro mostra passo a passo como é a entrada no teatro de quem nunca foi, todas as regras, a história do terceiro sinal que tem que tocar, o celular que tem que desligar, o silêncio que tem que fazer, o silêncio que ela tem que fazer, o celular que ela tem que desligar, o silêncio que tem que fazer, a emoção que vai chegando por uma luz, por um cenário, por uma fala de um personagem, o silêncio que tem que fazer. É muito bonito o livro, é muito útil nesse momento. Eu achei muito oportuno lançar esse livro nesse momento em que as crianças vão voltar a ir ao teatro. Vamos logo conhecer o pai do Platenildo, o Nilceu Bernardo? E aí Nilceu, que legal ter você aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Olá, olá a todos. Olá, Dib. É um prazer, é uma alegria enorme estar falando contigo. Uma pessoa que eu acompanho há décadas pelo seu trabalho, pela seriedade do seu trabalho em prol do teatro, para a infância e para a juventude, o dramaturgo excelente que você é, sou fã, então é uma honra estar falando aqui com você. Nilceu, eu queria que você se apresentasse para os seguidores do Pécinha e a Vovózinha. Quem você é, onde você mora, o que você faz, qual a sua relação com o teatro? Eu sou o Nilceu Bernardo, eu vivo em Lençóis Paulista, uma cidade a 400 quilômetros de São Paulo, da capital interior. É uma cidade muito charmosa, que tem como codinome Cidade do Livro, porque nós temos aqui uma biblioteca com mais livros do que habitantes. Então, no nosso acervo público tem 140 mil livros, nós temos 70 mil habitantes. Se todo mundo, ao mesmo tempo, for para lá e retirar dois livros, ainda acaba sobrando algum livro na biblioteca. E eu vivo em Lençóis, trabalho com teatro, sou diretor da companhia Atos e Cenas, uma companhia aqui da cidade, que já tem 30 anos. Eu sou agente cultural do Museu Alexandre Quito. Eu sou curador de um teatro lindíssimo que nós temos aqui, que é o Teatro Municipal Adélia Lorenzetti. Então, faço a curadoria para uma associação cultural de teatro para adultos, para crianças, de música, de todas as modalidades. Então, é um prazer. Eu sou apaixonado pelo teatro, uma pessoa que vive o teatro, que vive para as crianças. Então, é um prazer estar aqui com você. E, especificamente, com o teatro para crianças e jovens. Qual a sua relação? Na companhia Atos e Cenas, que hoje, esse ano, ela está completando 31 anos já, há umas duas décadas, há uns 20 anos atrás, nós decidimos fazer um repertório infantil para o público infantil. Nós percebíamos que a cidade era carente, faltava teatro infantil. E assim fizemos. Criamos um repertório para a companhia, baseado nos contos de fadas, em textos da Tatiana Belinck, da Gabriela Rabelo. E fomos adaptando e criamos um repertório. Nós chegamos a ter seis, oito espetáculos simultâneos, viajando, apresentando na cidade. A gente tinha um feito que eu achava fantástico, que era passar por todas as escolas da cidade, apresentando para todas as crianças. Em torno de oito mil crianças assistiam a cada peça. Então, com certeza, todas as crianças de Lençóis assistiam duas peças por ano, pelo menos. E continuávamos apresentando os espaços culturais, fazendo outros projetos de Sesc, prefeituras de outras cidades. Então, a minha relação com o teatro da infância e da juventude é dirigir espetáculos dentro da companhia, programar os espetáculos para o teatro Adélia Lorenzetti, e assistir muito o teatro, participar de muito o teatro, e desenvolver pessoas através do teatro, porque também sou professor de teatro. No seu livro, o Platenildo vai ao teatro pela primeira vez com seis anos de idade. E com você, como foi? Com que idade você foi pela primeira vez ao teatro? Que peça você viu? Conta pra gente. Ou será que o Platenildo é você e a história do livro é a sua história? Então, Dib, eu não tive a sorte de ir tão cedo, com seis anos, para o teatro, infelizmente. Quando eu vi a primeira peça, quando eu assisti a primeira peça, foi uma montagem de Morte e Vida Severina, num clube aqui da cidade, com um grupo que, quando acabou o espetáculo, eles se apresentaram, que era a última apresentação do grupo, porque o grupo estava se desfazendo, porque eles estavam seguindo outros caminhos, cada ator, cada membro do grupo. E aquilo me entristeceu demais. E eu fiquei apaixonado por aquilo. E no outro dia, eu cheguei à escola de manhã, uma amiga que estava também nessa apresentação perguntou-lhe, o seu, e aí? O que você gostou? Você gostou do espetáculo de ontem? Eu falei, nossa, eu amei, eu adorei, né? Ela falou, o que você entendeu? Eu falei, nada. Então, a magia do teatro foi maior do que o entendimento intelectual. Foi entender que se dizia coisas importantes ali, que aquilo era bonito, que aquilo era envolvente, era emocionante. Então, infelizmente, não foi tão cedo, foi com 12 anos. E hoje eu tento criar essa oportunidade para que as crianças, para os jovens, quanto mais cedo possam assistir, possam conhecer. Então, fazer esse trabalho me enche de prazer, de orgulho. E quando você pergunta se o Platenildo sou eu, eu acho que o Platenildo é um pouquinho de todos nós, de todos nós que buscamos descobrir alguma coisa através da arte, todos nós que buscamos uma aventura na vida, que leva a vida em tom de aventura, em tom de beleza, em tom de emoção. Então, é um pouquinho de cada um desses, né? E quando eu olho e vejo que muitas crianças estão tendo essa oportunidade de ir ao teatro, veio que surgiu essa necessidade de escrever as aventuras do Platenildo, descobrindo os segredos do teatro. Às vezes, quando a criança vai para o teatro, e às vezes ela não está nem tão concentrada, ou ela não valoriza aquilo como deve ser valorizado, às vezes não é por maldade. Nunca, imagina que uma criança vai ter a maldade de ir lá para restaurar o espetáculo. É por falta de saber que, de outra forma, ela pode aproveitar melhor. Então, eu acho que com essa aventura, as crianças também se sensibilizam e vão já direto a entender um pouquinho mais do que é o teatro e como aproveitar uma peça de teatro. Você assistiu tanta peça na sua longa carreira e acabou escolhendo, para o livro, Pluft, o Fantasminha, a primeira peça que o Platenildo assistiu na vida. Por que você escolheu Pluft, diante de tantas opções lindas que você viu na sua vida nos palcos? Pluft, o Fantasminha, eu acho que é uma peça que deve estar em cartaz durante todo o tempo, não pode sair nunca de cartaz, né? É uma peça que eu acho que ela é tão transgressora, ela já começa com três marinheiros bêbados, né? Politicamente totalmente incorreto nos dias de hoje, mas os salvadores da pátria, os mocinhos da peça são três marinheiros completamente confusos e bêbados. e a necessidade de mostrar que todo mundo tem medo e que o medo é limitador, né? O Pluft tendo medo de gente e superando e buscando através da amizade. Eu acho que a amizade é fantástico, né? O amigo é aquele que a gente escolhe como parente, como pessoa de vida, como pessoa próxima. E Pluft diz tudo isso. Então, por isso que eu imaginei o Pluft. Quando eu penso numa peça, eu vi muitas, muitas coisas fantásticas, muitas coisas lindas, coisas contemporâneas, coisas modernas, mas no dizer, no tocar, Pluft sempre foi a minha peça preferida infantil. Então eu acho que vale a pena sempre ela estar em evidência. Eu queria que você comentasse essa frase que está no final do seu livro. Sempre algo muda na gente quando vamos ao teatro. Essa frase, Dib, é uma frase que me tocou desde a primeira apresentação que assisti e seguiu em todas as outras que vieram depois. Eu acho que são bem algumas centenas delas. E eu acho que quando a gente entra no teatro, quando a gente assiste uma peça, alguma coisa muda, ou irrita, ou incomoda, ou embeleza, ou dá compreensão, ou faz sair com uma pulga atrás da orelha. Então alguma coisa muda. E alguma coisa faz com que a gente saia. Quando a gente sai da gente, quando a gente vai para um outro universo, quando a gente se envolve numa obra de arte, no caso, numa peça de teatro, a gente sai transformado, a gente sai diferente, a gente sai respirando outro ar, a gente sai olhando alguma coisa diferente. Então eu acho que é isso, o grande barato do teatro, o mágico, do lúdico, do imaginário, da fantasia, de tudo que o teatro é. E agora conta onde a gente acha o livro, onde se compra, que site, quais livrarias, dá o serviço. Então, o Platanildo está tomando o mundo. Eu estou muito feliz com isso. Ele está em várias livrarias. Também está no site da Ideia Editora, que é a editora do livro. Ele está no Submarino, nas lojas americanas, em todos os sites de vendas digital, de vendas virtuais. Então eu espero que as pessoas busquem, conheçam. É uma obra singela, mas é de pura verdade, da primeira a última palavra. As ilustrações lindas do Cristiano Fonseca, que foi um grande parceiro, esse ilustrador. Uma paciência incrível, com o entendimento, com a sensibilidade fantástica. Então a minha gratidão a ele. E aproveito, Dib, para dizer que foi fantástico falar com você, falar de algo que eu amo muito, que me emociona muito fazer, que é o teatro para as crianças, o adolescente, a literatura infantil. Então é pura gratidão, pura alegria de estar com você. Muito obrigado. Nossa, que emocionante te ouvir, Nilceu. O prazer foi todo meu. A sua história de vida é muito linda, a sua história com o teatro, a sua relação com a sua cidade. É lindo de ouvir. Obrigado pela entrevista. Parabéns pelo livro. Adorei a sua dedicatória para mim. Muito obrigado. Que o Platenildo alce voos, assim como o Pluft, de quem você gosta muito. Quem sabe o Platenildo não vai parar nos palcos, em vez da plateia, e vire um personagem de peça de teatro. Vou torcer para isso. Vida longa para ele. Um beijo. Grande sucesso. Tchau, gente. Obrigado por mais essa audiência de hoje. Curta, siga, compartilhe. Curta, siga, compartilhe. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Um beijo e até a próxima.